Acabei de passar o boião agora, né? Acabei de passar o boião no peito. Agora eu tô sentado aqui porque eu tô de recesso. Ah, meu velho. Passou o boião no peito, está de recesso. O recesso é assim, né? Esse aqui, ó. Eu tô com os olhos meio grudados. Tô de recesso. Passou o boião no peito aqui, ó, meu boião. Rapaz, é só inhame. Só inhame, abóbora, vinagre pra cãibra, vinagre de banana pra cãibra, né? E verdura. Aqui, ó, verdura vem dentro de sacola aqui, ó. O jeito que vem no mercado, já tá atrás pra comer, né? Aqui, ó, o vedacê tava trabalhando. Tava trabalhando até agora, acabei de passar o boião no peito. Ah, meu velho, acabou de passar. É, fazer o quê, né? Acabei de passar o boião no peito. Ah, meu velho, eu passo o boião no peito.